Depois que você foi embora Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que me espaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luva Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono No momento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que me espaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu posso fazer pra te entender? O que é que eu vou fazer pra te dar pra te seguir? Noite sem somo, não abandono, eu não aprendo, vida vazia. Dia nublado, vento gelado, noite sem luar, vida vazia de sentimento, noite sem somo, não abandono, dia sem somo, não abandono, eu não abandono, eu não abandono, eu não abandono, eu não E eu não tô brincando Não tô brincando Certo? Eu dependo de vocês Outra coisa também, caso vocês estejam estudando o violão de verdade Enquanto a cifra não consegue tocar ou não encontra a cifra Pode deixar aí nos comentários que eu vou analisar Não vou prometer que eu vou fazer todos porque eu não sei quantas pessoas vão comentar Mas existe uma grande probabilidade, principalmente agora no início do canal Desses pedidos serem atendidos É isso, espero que tenha sido útil e interessante pra você E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima